Cabeça Branca é o se integrante de bem o empresado que precisa relaxar Veio de semana ele pega as 여vinhas e parta o seu e outros sonhar Amor é nada de foco na mão e pinte e brindal Estou no foco na sua rede social Seja depois que o sonho da dona é da zona E vê se tu se pensa que é a dona A sua turma da lancha é o cabeça trampa A sua que eu vou ter o cabeça branca Porque não via na hora da série Se tu faz a minha diferente, não aparece O aluno da lancha é o cabeça trampa A sua que eu vou ter o cabeça branca E não via na hora da série Se tu faz a minha diferente, não aparece E venha criança! Gente, parte da escola Chama-se Vamos Acho que muito é uma cabeça branca Porque não vinha na hora do céu Se eu te falo, não vinha tudo branca parece Não dá lancha é uma cabeça branca Acho que muito é uma cabeça branca Porque não vinha na hora do céu Se eu te falo, não vinha tudo branca parece DJ, parte da escola